Estamos de volta, 11h51, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que é hoje a única instituição que atende casos pediátricos de alta complexidade em toda a região, está há dois meses, gente, enfrentando uma superlotação nos leitos de UTI e enfermaria. 100% de ocupação, Mel, é isso mesmo? Andréia, infelizmente a situação é ainda um pouco pior, viu? Na UTI pediátrica são 20 leitos disponíveis, os 20 estão ocupados, ou seja, 100% de ocupação, mas na enfermaria são 45 leitos disponíveis e hoje 47 crianças estão internadas, ou seja, a taxa de ocupação de leitos passa aí de 100%. Com esse cenário, o hospital trabalha hoje, então, em plano de contingência. Isso se arrasta já há dois meses, como você disse, em outubro a direção da Funfarm, que é responsável pelo hospital, disse que tentaria, junto à Secretaria de Estado da Saúde, abrir aí mais 10 leitos, o que não aconteceu. Naquela época a gente noticiou, trouxe aqui no SBT Interior, que o que estava fazendo essa grande ocupação de leitos era principalmente por conta de doenças respiratórias. De acordo com o hospital, este cenário continuou mesmo. Boa parte das crianças que estão hoje internadas estão internadas por conta de doenças respiratórias, e isso não só a Covid-19. E a gente sabe, não é? O Hospital da Criança e Maternidade é referência aqui na região, ou seja, ele atende a crianças de mais de 100 cidades. É cenário realmente que preocupa, deixa a todos em sinal de alerta e não é de hoje, não é, Andréia? É complicado, hein, Mel? Então vamos torcer aí para que consigam aí novos leitos, né? Que essa situação seja revertida. Vamos aguardar qualquer novidade, você conta para a gente. Obrigada, viu, Mel, por enquanto. E falando em saúde, o preço dos medicamentos subiu 13% este ano. O índice está acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Os genéricos e similares são alternativas mais econômicas, mas é preciso atenção com o uso adequado, principalmente em tratamentos prolongados. Nesta caixinha, além dos remédios, está uma boa parte do salário de seu Giuseppe. Ele ganha R$ 4.500,00 de aposentadoria. R$ 1.400,00 são gastos só com os medicamentos. E isso porque ele substitui a maioria por genéricos. Tem produtos que o genérico é 20% do valor do... Isso é uma coisa que o mundo devia ver. Foi a decisão de muitos brasileiros com a alta dos remédios nos últimos 12 meses. O aumento do uso de genéricos foi de quase 9%. Já a procura por similares cresceu 20%. Entre dezembro de 2021 e novembro deste ano, foram comercializados quase 2 bilhões de caixas de medicamentos genéricos. Atualmente, esse tipo de remédio corresponde a 35% do total de medicamentos vendidos no país. Mas na hora de substituir o de marca pelo genérico ou similar, o paciente deve ficar atento. E os médicos explicam por quê. Esta cardiologista diz que o genérico precisa ser autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e idêntico ao remédio de referência. A embalagem tem que ser igual, a validade, a função, tudo, a forma, tudo igual. Com os similares, a atenção deve ser ainda maior. Quando eu falo de similar, eu quero dizer que ele tem função semelhante, mas que não necessariamente tem o mesmo prazo de validade, a mesma forma, o mesmo jeito. E é aí que tem o problema. Hoje, seu Giuseppe gasta menos com o tratamento. Mas não economiza na consulta médica, principalmente quando precisa trocar um remédio por outro. Eu acho que todas as pessoas que têm os problemas que eu tenho, têm médicos que eu os acompanho. E esses médicos, que ele tem de abalizada, eles devem ser consultados antes de eventual substituição.